O Superior Tribunal de Justiça mantém a prisão do policial militar denunciado por participar de chacina no Rio de Janeiro. A chacina aconteceu no bairro Costa Barro, subúrbio da cidade. O policial militar foi preso em flagrante com outros três policiais em 2015 pela suposta prática de sete homicídios, duas tentativas de homicídio, fraude processual e porte de arma. Em abril de 2016, o STJ revogou a prisão por falta de fundamentação. O Ministério Público, então, formulou novo pedido de prisão preventiva, que foi aceito e cumprido em agosto do mesmo ano. No entendimento do Ministério Público, a liberdade dos acusados representaria ameaça à ordem pública, além de causar temor às vítimas sobreviventes e testemunhas de acusação. No recurso ao STJ, a defesa alega excesso de prazo na custódia, já que está preso há mais de um ano sem conclusão de diligências. O ministro Nefe Cordeiro, no entanto, não reconheceu nesse caso nenhuma ilegalidade evidente para justificar o pedido da defesa, e por isso, manteve a prisão do policial.